Três fatos, três acontecimentos, três situações, nos últimos dias chamaram a atenção da população de Sousa. E claro, os fatos levaram muita indignação a essa população. O primeiro, o proprietário de uma loja aqui no centro da cidade de Sousa, depois do quarto assalto consecutivo, deu uma declaração com muita raiva, com muita indignação e que comoveu muita gente, inclusive deputados, aliados e de oposição ao governador do estado, até porque o depoimento emocionante desse proprietário de estabelecimento comercial aqui na cidade de Sousa foi parar no plenário, na última terça-feira, da Assembleia Legislativa da Paraíba. O segundo, fornecedores do CERC da cidade de Sousa já disseram, vão parar de fornecer produtos, inclusive produtos alimentícios para os menores infratores ou para a manutenção daquela instituição. O motivo, há seis meses não recebem um centavo do governo do estado. O terceiro, um homem vítima de um acidente entre Aparecida e São Francisco, veio a óbito. O corpo ficou estendido lá à margem da estrada por quase dez horas, por quase dez horas, esperando a chegada dos peritos da cidade de Paço. Para que os animais, para que os animais não pudessem se alimentar daquele corpo, algumas pessoas que moram na região, por dó e piedade, ficaram ali, pastorando, vigiando o corpo, para que a tagéria não se multiplicasse. Só depois de dez horas, os peritos de Paço chegaram ao local do acidente. E o corpo ficou lá por quase dez horas. Bom, esses três fatos, essas três situações, dão uma dimensão exata da ponte quebrada que separa os anseios, as reclamações, as necessidades, as preocupações do povo com a omissão e a negligência do governo do estado. E até parece que, diante disso, a prioridade para o governo do estado é a formação dos seus palanques, principalmente em João Pessoa, visando a eleição de outubro próximo. Enquanto isso, aqui embaixo, na pirâmide, é um salve-se quem puder, do jeito que der. Os senhores lembram do começo dessa narração, quando eu falei do depoimento emocionante, indignado, de um proprietário de um estabelecimento comercial aqui na cidade de Sousa, no centro da cidade de Sousa, que foi assaltado pela quarta vez. Ele resolveu, ele resolveu, por si próprio, buscar uma solução. Vai fixar, na frente do seu estabelecimento comercial, esse cartaz. Gilson Almeida, direto ao ponto.